o bêbado o bêbado e aí como é que foi seu fim de semana falando com a Mari foi bom a linha é mesmo? mas bom demais como? Chegou a... como assim, a chegar junto? é cheguei juntinho, fui para cima dela fui para cima né, pô que bom o bêbado o bêbado foi uma fruta nova aqui para dar depois do comercial da linha que fruta que você tem? uma pera aqui uma pera? ah não, pelo amor de Deus que delícia ô Diguinho, não permita isso meu companheiro, não faça isso gente olha está estragando o programa que isso o Dinho estou com uma pera aqui não faça isso pelo amor de Deus tá com uma pera bêbado pega a pera e senta em cima rapaz, não faça isso deixa eu ver aqui não pera não Diguinho, não faça isso não é aquelas pera muito dura não né a da sua portuguesa, dura pra caramba tá muito nolezinha vamo lá, na hora que eu falar já tá? a mordida na pera com bêbado ahn já que coisa mais asquerosa viu bicho é muito nojento esse quadro pelo amor de Deus olha, já teve um quadro que eu fazia chupiça no programa e isso aí não consegue ser mais nojento não, muito mais Jesus amado olha, foi lindo ahn parabéns pra olhar olha Mário, é como se ela conseguisse olhar a mordida parabéns eu acredito que ela deve tá maluquinha na casa dela tá com dor molhadinha, molhadinha molhadinha ô bêbado pelo amor de Deus o seu bêbado imundo e você lá consegue morder uma pera? deve ter deixado a dentadura grudada nela né? agora tá aí com essa boca de pinga muxa aí me esquece seu imbecil seu porco é é porcaria isso aí o bêbado tá tá chupando a o a pera ou ele tá chupando a mandioca? é é é uma pera né é uma pera daquelas bem aguadas né bêbado ai eu tô comendo ela ai né que delícia olha que delícia fala Liguinho Pedrinho Blom Blom bêbado você é sensacional bicho todo dia você vem com um quadro novo né você não é um cara repetitivo é molhida na maçã é molhida na maçã só muda a força aí pena que você não sabe lá escrever né você poderia fazer um bom livro aí sobre a arte da conquista valeu bêbado ai ai bêbado quantas namoradas você já teve? dois três três? aham e foram foram relacionamentos aham intensos mais ou menos né mais ou menos aham você não gosta de observar muito até porque você tem uma noiva te ouvindo né aham certo você fala um pouquinho pra você o que é o Brasil? o que é o amor pra você? o amor é uma caixinha de surpresa quando a gente abre quando a gente abre a caixinha aparece várias coisas é ah calma meu Deus do céu que homem inteligente que definição hein e que o tempo passa a gente fica velho né a gente amadurece né vê as dificuldades da vida a gente toma uma lição quando a gente quer conquistar uma dama a gente declara faz declaração manda flores né não fica mandando mordidinha de pera mordidinha de morango mordidinha de morango já bêbado bicicleta irmão arranja um emprego hum